Quequei Karaokei A defesa musical do Brasil Ai, 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 Quequei Joga! Bonito! Que lindo bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que vixe! Resolha de brincadeira Então é ali o seu último avô da quarta-feira E por acaso é um primordel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Amor Não sei se pode dar uma derrubação em você Mas eu sou minha roupa, nada vai te ser prazer Que pra não vai te cascar Toma aqui uns cinquenta reais Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quem vai se apagar na hora que me cascar Toma aqui uns cinquenta reais E pode ficar do corpo meu Nós queremos é festa, louco, ou Depois da festa, mais um pouco